O ex-presidente da Câmara dos Deputados e atual secretário de governo de Dória, Rodrigo Maia, disse em uma entrevista para o The Redcast que o presidente Jair Bolsonaro é gay. Porém, não tem coragem de sair do armário. Pode falar aí, Rodrigo. Fazer uma... eu acho, agora falando sério, eu tenho uma grande dúvida... Você vai chamar Bolsonaro de gay? Eu acho que é. A briga entre Jair Bolsonaro sem partido e Rodrigo Maia não é de hoje. Entre alfinetadas, o deputado federal disse que a formação militar, que é muito reacionária, muito atrasada nesse aspecto da orientação sexual, é a explicação para o atual presidente permanecer no armário. Mulher trabalhando com ele, que ele admire, que ele tem respeito... Não gosta, não gosta. Não gosta, não tem. E qual é o problema? Como ele fez formação militar? Tô brincando, não. Eu acho que esse debate a gente tem que fazer. Só fica ali. Ele não consegue assumir o que ele é. Eu tô falando sério. Eu falo isso pra todo mundo, o pessoal começa rindo e depois fala... Acho que você tem razão. Após a fala preconceituosa, Maia tentou se justificar, afirmando que tem muitos amigos gays assumidos. O político citou ainda Eduardo Leite, do PSDB, governador do Rio Grande do Sul, que recentemente se assumiu homossexual. Cara, aí não tem problema nenhum, pô. Eu tenho grandes amigos que são homossexuais assumidos. Mas assuma-se, querido. Eduardo Leite assumiu agora, pô, o cara maravilhoso, grande governador do Rio Grande do Sul.